Fala galera, beleza? Tamo aqui na queda livre escola de paraquedismo, eu sou Maurício, vou saltar com ela a Amanda, beleza? Toda amarradona aí, pronta pra saltar? Prontíssima! Vamos mesmo? Vamos! Mas você não veio sozinha né? Não! Com quem, com quem, com quem? Com a minha prima Rafa! E aí? Tudo bom? Quem mais? A Pri! A Pri, beleza? � O que que nós vamos fazer agora é isso aqui que ele está fazendo. Vamos fazer um treininho tá? Vamos fazer de conta que a gente sabe o que está fazendo e não será. Lessa pra trás, faz de conta que a gente está na porta do avião, você vai olhar para a câmera e vai fazer o que? Aêêêêêêêê! Isso aí, com a gente saltamos, calcaia no bumbum. Ok! Abre os braços! E sorria Bora lá? Ai, não sei, agora eu não sei Toca aí, é nóis Agora eu não sei Você vai sozinha? Ah, eu vou pro meu amigo Ah, eu vou pro meu amigo Tira a cabeça, espera um pouco Aê, agora eu fuzel Tira a cabeça, espera um pouco I am chosen I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up Turn me around You set my feet on solid ground Yours now Forever Caralho sensacionais! Caralho sensacionais! E aí doidona? E aí! Suave, loucura! Curtiu? Sensacional! Muito! Dá uma nota de 0 a 10! 10 mil! Uhuuu! Ae! Dá um beijinho aqui! Obrigada! Valeu! Toca aqui! Ai, me ajuda! Queda livre em Boituva! É nóis! Sensacional! Cabelo preso no óculos! A galera tá vindo ali ó! As meninas estão chegando! Valeu! Tchau! 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 Tchau!